A dor do mundo, cumpre-se a ordem de publicar o texto de sabedoria de autoria de um mestre, não importa a ele a divulgação do nome, alguém que já foi homem comum, atolado como nós num cotidiano de desafios e ilusões, de mágoas e traições, de amores e ódios, de lutas, para colecionar números, atender vaidades, criar assim inimigos e no fim não saber explicar para que valeu tanto esforço de uma vida inteira. Passou por tudo e alcançou, pelo conhecimento, pelas obras e pela devoção, o melhor que está à disposição de um dos filhos de Deus. Eu sou a luz divina e, se você deseja se casar comigo, deve estar disposto a sofrer a morte iniciática, morrer como individualidade e se sentir parte do todo. Terá que passar pelas provas a que a terrível esfinge, os quatro elementos, o submeterá impiedosamente para medir o seu valor espiritual e a qualidade de sua coragem. Eu me unirei com quem chegar à crucificação resistindo aos ataques e tentações dos quatro elementos. Amo apenas aqueles que souberam tragar com humildade a taça inteira da amargura, da traição, do desprezo e da zombaria, da perseguição, da calúnia. Aqueles que, carregando a cruz pesada, receberam coroas de espinhos e ofensas. Há uns iniciados que persistiram devotamente em sua essência divina, sofrendo, conscientes, a incompreensão, a solidão do espírito em meio a um mundo de ignorantes e animais. Tu, ó peregrino das estrelas, chegarás a mim depois de ter passado por todas as experiências e tentações, as infâmias, que são os testes de ar, os golpes das perseguições e traições, que são as provações da terra, os vícios e as tentações sensuais, que são os testes da água, e depois de ter dominado as ambições e a sede de poder, que são os testes do fogo. Esse quaternário corresponde a cada uma das pontas da cruz, onde pregaram um dos que se refugiaram no meu abraço, Jesus, o Cristo. No entanto, os seres humanos mais evoluídos viveram desconhecidos, apartados e vivem em segredo. Ninguém sabe a sua existência, porque domados e aniquilados os desejos e a vaidade, assim compreenderam o que convém a eles. Descobriram que a felicidade é um estado interno e sublime, uma contemplação e vivência da perfeição divina. Enxergaram que importante não é ter, mas é ser. E tu poderás ser comigo, depois de todas as provações, uma luz divina. Porque fiz a ti, pequena centelha, a minha semelhança para sustentar o universo. Fecha aspas. Aqui consideramos uma realidade. Podem existir indivíduos pertencentes à mesma raça humana e até à mesma família, que alcançam as alturas enquanto outros irmãos se afundam nas profundezas. Paraíso e inferno, opostos de amor e ódio, de bondade e maldade, para testar, para dar oportunidade da ascensão que se adquire pelas chagas e pelos méritos. E pelo despertar da verdadeira consciência. Pico della Mirandola, florentino excelso, iluminado, faleceu com apenas 31 anos, em 1494. E deixou o texto Discurso sobre a dignidade do homem, que assim soa bondosamente aos ouvidos atentos. Não te concedi uma única face, nem um só lugar, ou algum dom que te faça particular, ó Adão, a fim de que tua face, teu lugar e teus dons, tu os desveles, conquistes e domines por ti mesmo, sem importe natureza definida, por lei, como obriguei a outras espécies de seres vivos. E tu, ao qual nenhum confim delimita, tu, pelo teu próprio arbítrio, entre as mãos daquele que aqui te colocou, tu definas a ti mesmo. Te pus no mundo para que tu possas contemplar o que contém esta obra. Não te fiz celeste, nem terrestre, mortal ou imortal, a fim de que tu mesmo, livremente, à maneira de um bom pintor ou de um hábil escultor, descubras tua própria forma. O céu estrelado vale a dor do mundo.